Vamos lá, mano. Eu tenho dois ADC contra uma Fanny. O que que podia dar errado, né? O que que podia dar errado? Tudo, né, velho? Vou fazer essa bota aqui mesmo, mano. Pra rotacionar rápido, tá ligado? Vou fazer essa bota aqui mesmo e... Vamos pra cima dos caras, velho. Welcome to the jungle. Ah, a Fanny fez o blue ali. E se eu fizer dano, mano? Sai daí, maluco! Em vez de ir no red a gente tomou. Certeza, mano. É certeza. Ó. Ó, seu retardado. Tão roubando o teu red. Mãe, Paquito mandou um real? Senhor gostoso. Digo senhor no Obitoba. Digo no Obitube. Paquito, quando? E aí, mano? Ó, dá pra tentar um Paquito, mas, mano, eu não sei como é que está com ele não, velho. Ele tem um Healus XP, mano. Ó, dá pra ganhar, velho. Na moral. Pera aí. Ó, não vai ter dano. O Lancelote é horrível, mano. Eu devia ter abanido do Lancelote, mano. Limpa a Wave, mano. Você tá full HP, velho. O que é que esse cara tá falando, velho? Olha o chat, mano. Zé do Caixão mandou um real e um centavo. É a mesma fan da outra partida. É, então ele é ruim. Ah, é verdade. É o mesmo cara. Só que nessa aqui eu tenho um Lancelote ruim, tá ligado? Pra equilibrar. Mano, o Lancelote não mata o Valir, mano. O importante é o que importa, velho. Sempre confundo o Valir com o Badang. What? O quê? Droga. Ah, velho. Meu Deus, esse cara tá falando jogos ali, velho. O que é isso, velho? Mano, olha o chat, mano. Ele fica lá. Cruzeiro versus Grêmio. Corinthians não sei o quê. Atlético Mineiro. Mano, que porra é essa, velho? O que esse cara tá falando, velho? Tô entendendo nada. O Lancelote tá bêbado, velho. Olha que partida feia, mano. Ah, velho. A ONU é podre. Podre. Zero, três, zero. O que eu vou fazer? Tem um cara aqui. Tem duas coisas mortais das quais eu sinto saudades. Nossa, mano, olha a ONU. A ONU tá zero, três, zero. Botando a culpa na Leslie, mano. As chamas daquela noite. Vamos, Leslie. Leslie, tu pode dar dano, Leslie. Eu vou acabar morrendo, mano. Eu vou flechar aqui, porque na moral... Olha o nível da Fanny que meu time tá perdendo. É, briga pra ver quem é o pior, mano. Olha lá. Mano, que partida feia, mano. A Fanny da Ivanda é igual um pedaço de bosta, mano. Que coisa horrorosa, mano. Que coisa horrorosa. Que coisa horrível, mano. O Randall dando chat no outro Randall. Um monte de Randall brigando. Na moral, mano. Zé do Caixão mandou um real e dois centavos. E aí, Zé? Ele tá falando dos duelos da Copa do BR. O sorteio. E o cara confunde as skins do Badang e Valir do Cavaleiros. Ah, agora entendi, mano. Entendi, entendi. Sorteio da Copa do Brasil que tava rolando agora, né? Entendi. Mas por que ele tá falando isso ao longo do jogo, mano? O 1-1 estaca, pelo amor de Deus. Milagre, véi. Meu Jesus. A gente vai perder, mano. Com o Healus XP. E... Pior que isso. Pra essa Fanny a gente vai perder. Eu irei quando necessário. Dá pra ganhar, mano. Parça, liberou dano. E aí, Felipe? Fez a boa? E aí, Fael? Ah, véi. Nossa, mano. Perdi pra essa Fanny. É humilhante, mano. Olha o Lancelote. Nossa, o 1-1. É um show de horror, mano. Eu não vou não, mano. Você é podre. Sai fora. Eu não. Vou jogar com a Lesley. Vou jogar com a Lesley. Pior que eu botei que fazer defesa física, velho. Pior que eu botei que fazer defesa física, velho. E eu não vou com esses caras, mas nem a pau. Vamos, Lesley. Ah, véi. Vai tomar banho essa Lesley, mano. Não matou um Valir, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. É 2 ADC podre, mano. Uma hand, mano. Meu Jesus. Olha a build do imbecil. Fazendo velocidade de ataque na Lesley, mano. Olha, olha isso aqui. Olha essa Fanny, mano. Sabe o que é o pior? A gente tá perdendo pro cara, mano. Que bagulho horrível, mano. Que bagulho horrível, mano. Olha o meu 2 ADC. 1-5-0-3. Os 2 ADC do meu time. Zé do Caixão mandou 1 real e 3 centavos. No Obi, você toma banho descalço ou calçado? De chinelo, mano. Eu tomo banho de chinelo. Tomo banho de chinelo, velho. Real mesmo. Tomo banho de chinelo. Olha essa meba aqui, mano. A moeba. Uma brincadeira de brinca... Rapapapá. Não é não. Aiz é da manga, mano. É isso, velho. Não tem como ganhar, velho. Chego com um noob tiltado. E aí, Sky? Graças a Deus. Tinha com medo de cair com a Fanny na próxima, velho. E eu não vou não, mano. Tinha com medo de cair com a Fanny. Que coisa feia, velho. Que coisa feia, horrorosa, velho. Ah, é divertido, pelo menos, jogar de franco, tá ligado? Mas os caras são ruins, velho. Sai, diabo. Oxi. Vai, ameba. Mano. O Nexus. Ele percebeu agora. Mano. Derrota. Véi. Não é possível. Não é real isso daqui, velho. Mano. Cara bom, velho. Vou louquear, mano. Imagina cair de novo com esses caras, mano. Eu vou olhar o elo deles, mano. Não é possível, mano. Esse aqui é o gênio. Olha lá. As pétalas caíram e restaram apenas... Olha lá. As pétalas caíram e restaram. Olha lá. Obrigado.